Bolsonaro é um Temer pitbull. Eu mesmo em meu blog falava que o candidato Bolsonaro era Temer e Temer era Bolsonaro. E não era porque eu achava, os fatos falavam mais alto. Bolsonaro votou no impeachment de Dilma, que colocou o golpista Michel Temer no poder. Bolsonaro votou nas principais propostas de Temer, tais como a Reforma Trabalhista e a PEC 55, também conhecida como a PEC do Fim do Mundo. Por essa PEC, ficaram congelados por 20 anos investimento em saúde, educação e segurança. E também acarretou o não pagamento de salários de policiais, bombeiros e professores. E acompanhando Temer, seu líder, Bolsonaro anuncia a reforma da Previdência. A trabalhista acabou com os direitos trabalhistas. E agora, da Previdência, acabará com a aposentadoria do trabalhador. Não satisfeita em debochar do trabalhador, Bolsonaro ainda anuncia o fim do Ministério do Trabalho. Entre Bolsonaro e Temer, por enquanto, existe uma grande diferença. Michel Temer é a genie da ópera do malano de Chico Buarque. Só não jogam bosta em Temer, porque ele está protegido pelos mulos de segurança do Palácio do Planalto. Assim como Lula, que está injustamente preso em Curitiba, Temer está enjaulado no Palácio do Planalto. Quando Lula sair da prisão em Curitiba, o ex-presidente vai para os braços do povo. Quando Temer sair do governo, vai fugir para o exterior ou vai para a cadeia. Bolsonaro, por enquanto, é um pitbull, temido por todos. Mas parece bravo. Na verdade, porque, como dizia um saudoso amigo, eles apostam em nossa covardia. Quando eu era menino, juntamente com meu irmão mais velho, Bolívar, ajudaram meu pai a criar nossos dez irmãos. Éramos padeiro, junto com meu pai, no subúrbio de Vista Alegre, no Rio de Janeiro. Ambos irmãos, numa cena carioca, defrontamos-nos com um rapaz que tinha pedido de mexicano, por conta do chapéu que usava. Mexicano falava para eu e meu irmão, Se tocar em mim, esse cachorro estraçalha. Lembro-me de ter nos assustado. Mas eis que chega Calbi, um rapaz de rua, fragilizado pelas circunstâncias, que meu pai ajudava dando alimentação e, em contrapartida, ele nos ajudava fazendo algum trabalho. Calbi falou com o mexicano, Esse cachorro que era quebrado, quero ver. E saiu dando pontapé no cachorro que saiu correndo. Ademais, não acredito que as Forças Armadas, Justiça e os poderes constituídos do país vão apoiar Bolsonaro nas bravatas anunciadas durante a campanha, caso tente concretizá-las. Os eleitores de Bolsonaro foram às ruas já envergonhados, já que em matéria de identificação visual, os de Fernando Haddad deram um banho. Muito em breve, eleitores de Bolsonaro não existirão, como os de Collor e Aécio Neves. Ninguém admite que votaram neles. Lembro-me de Fernando Collor subindo a rampa do Palácio do Planalto, que fazia sempre às segundas-feiras, levando convidados e sempre vestia uma camiseta com mensagens. Aliás, era muito interessante essa cerimônia. Em uma delas, das camisetas, dizia, O tempo é senhor da razão. Vale lembrar que Bolsonaro ganhou uma eleição que lhe dá poderes republicanos, previsto na Constituição Federal, longe de poderes imperiais. A menos que haja uma intervenção militar no país, coisa que o próprio general Heleno, da equipe de Bolsonaro, em suas próprias palavras repudia a ideia, Bolsonaro em breve se transformará integralmente num Temer. Detalhe, sem pitbull. Rio de Janeiro, 8 de novembro de 2018, eu sou Emmanuel Cancela, técnico da Petrobras por 42 anos, advogado da OAB RJ 75300, ex-presidente do Sindipet RJ, ex-diretor do DIES, ex-diretor e fundador das duas federações petroleiras, FUP e FNP. Um beijo no coração e obrigado pela atenção.